Se saio de lá já começo a chorar Marapé, se eu chego por lá volto logo a sorrir Marapé eu sou louco por ti Vem chegando majestosa do samba Mas quando, quando ela despontar A avenida inteira se levantar Majestosa do samba Em sua posição se agiganta O sol longe O belo repicar de um tamborim Pode aplaudir, oi Tem alegria do princípio ao fim Pode aplaudir, oi Tem alegria do princípio ao fim Mas quando, quando ela despontar A avenida inteira se levantar Majestosa do samba Em sua posição se agiganta O sol longe O belo repicar de um tamborim Pode aplaudir, oi Tem alegria do princípio ao fim Pode aplaudir, oi Tem alegria do princípio ao fim Mas traz, traz sempre um balanço diferente De samba com sua gente É o que me dá prazer Ela é a rainha da avenida União a mais querida Eu amo você Porque eu perdi voz em quem conduz Meu coração imperial Jamais vou me afastar de ti Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Eu perdi voz em quem conduz Meu coração imperial Jamais vou me afastar de ti Jamais vou me afastar de ti Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Mas quando, quando ela despontar A avenida inteira se levantar Majestosa do samba Em sua posição se agiganta O sol longe O belo repicar de um tamborim Pode aplaudir, oi Tem alegria do princípio ao fim Pode aplaudir, oi Tem alegria do princípio ao fim Mas traz, traz sempre um balanço diferente De samba com sua gente É o que me dá prazer Ela é a rainha da avenida União a mais querida Eu amo você Porque eu perdi voz em quem conduz Meu coração imperial Jamais vou me afastar de ti Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Meu pé de voz em quem conduz Meu coração imperial Jamais vou me afastar de ti Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Meu pé de voz em quem conduz Meu coração imperial Jamais vou me afastar de ti Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Do mar a pé eu nunca mais hei de sair Sunx luas, então o fim Qual a pé eu nunca mais hei de ir Ai, eu não sei o que a pé Obrigado.